Portal Cannabis e Saúde, direto de Brasília, fazendo a cobertura exclusiva da etapa Rempfer Brasília. Eu converso agora com o deputado Goura, PDT do Paraná, deputado estadual, que é autor de um projeto de lei para que seja garantido o acesso a cannabis para fins médicos. Exatamente. Na Assembleia Legislativa do Paraná, a gente está desde 2019 debatendo a temática da cannabis medicinal, do uso terapêutico da maconha, e com audiências públicas, com o conjunto da sociedade, dos pacientes, advogados, médicos e médicas, a gente chegou numa proposta legislativa que foi finalmente, no final do ano passado, aprovada por quase unanimidade da nossa Assembleia, e agora no começo do ano ela foi promulgada. E um detalhe, amanhã, dia 16 de março, essa lei vai estar vigente no estado do Paraná. Ela trata de assegurar o medicamento com cannabidiol e tetraidocannabinol, explicitamente isso está na lei, fala do CBD e do THC, para pacientes que precisem dessa terapêutica. Então, é um ganho muito importante, tem aspectos simbólicos dentro de uma limitação do que eu, como deputado estadual, posso apresentar, foi esse projeto que a gente conseguiu construir de forma democrática, e o estado do Paraná dá um avanço, mostra um sinal importante para outras casas legislativas também. Mais um estado que avança, né, deputado? A gente viu o governo de São Paulo sancionando uma lei para que o Sistema Único de Saúde forneça produtos, remédios à base de cannabis, gratuitamente, então também serve de exemplo para os demais estados do país e até para a construção de uma política pública nacional de fornecimento desse medicamento. É, com certeza. O estado do Paraná, o estado, ele já tem, via o Instituto de Tecnologia do estado, que é o Tecpar, um trabalho com o uso terapêutico da cannabis, já com a listagem de empresas e a certificação. A gente já fornece a Secretaria de Saúde do estado para 220 pacientes que ganharam na justiça o direito de receber esse medicamento, isso já está previsto, já acontece, já é uma realidade. A lei Pétala, e aqui eu faço esse destaque, nós nomeamos essa lei em homenagem a uma criança que é beneficiária do uso da cannabis, a Pétala, então a lei Pétala simboliza todos os pacientes que estão ganhando esses benefícios, e nós entendemos que é necessário a legislação federal. Então, as casas legislativas estaduais, as assembleias, elas têm esse papel importante de poder, primeiro, promover o debate, e a gente vê estado a estado, o deputado Caio França aprovou logo na sequência do nosso, a gente já tem no Distrito Federal, temos na Paraíba, então falta o quê? Falta a regulamentação nacional para que as associações possam trabalhar, a pesquisa possa acontecer e toda a indústria canábica possa florescer no Brasil. E essas leis estaduais, municipais, também acabam pressionando uma legislação realmente nacional. Exatamente. A todo o corpo político do Brasil, a gente vê que a temática da cannabis, ela já está congregando, convergindo, tanto gente da direita, da esquerda, gente que é mais conservador, mais progressista, está todo mundo entendendo que a gente está falando de economia, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de temas essenciais para a qualidade de vida da população. E é importante estabelecer esse debate, eventos como esse, para desmistificar e levar a informação, né deputado? Sim, eu tenho falado sempre assim, a gente está falando de uma planta, as pessoas acham, ah, maconha, cannabis, a gente está falando de uma planta, uma planta que acompanha a humanidade há milênios e que tem que ser vista pela ciência, tem que ser vista pelos legisladores, tem que ser olhada pela sociedade com todas as potencialidades que ela tem. A gente tem em nossa casa manjericão, a gente tem camomila plantada, a cannabis é uma planta com propriedades múltiplas e a gente não pode mais ter um preconceito, um estigma baseado na ignorância. A gente está no século XXI e a gente precisa já, o Brasil já está atrasado até nessa corrida, né, para uma economia canábica. Defende importação, inclusive, né deputado? É, esse é um ponto essencial, o Paraná, eu lembro, é um estado que tem na agricultura um potencial enorme, é a base da nossa economia, agricultura familiar em especial, agroecologia, e por que não a gente trabalhar com o fortalecimento dessa agricultura ecológica, dos pequenos agricultores, junto com a cannabis? Então, é uma forma importante da gente tratar de inclusão, de economia e de um florescimento, né, dessas potencialidades todas. Para acompanhar todas as entrevistas do Ramp Fair Brasília, só no portal Cannabis e Saúde, não perca.